Boa tarde, meus amores. E aí, gente, como é que vocês estão? Como tá sendo a terça-feira de vocês? Tão bem? A família de vocês tá bem? Deixa eu ir na maquiagemzinha pra ir na rua, né? Mas já voltei. Gente, eu vou falar uma coisa aqui a vocês. Quero mostrar aqui as propostas dos meus looks aqui pra noite do São João. Tão animada pro São João. Vocês não terá festa nem fogueira, né? Na rua. Quem mora na zona rural, na zona urbana, não pode fazer fogueira. Mas quem mora na zona rural, sim, né? Que é afastada dos locais, das pessoas que tá doente, né? Pra fumaça não atingir. Daí que é pela saúde, a gente tem que aceitar, né? E aí, tão bem? Mostra agora um negócio aqui pra vocês que eu ganhei. E outras que eu comprei, né? Eu sou dessas. Não vai ter festa, não vamos sair, mas a gente se arruma, porque a gente é dessas. E esse é um dos meus primeiros looks que eu quero mostrar pra vocês. Com esse short aqui, ó. Eu montei, botei essa jaquetinha com essas mangas bufantes, que é meia manga, né, gente? Coloquei essa blusinha de gola alta por dentro. O que é que vocês acham? Tá bonito, gente? Esse lookzinho pra noite do São João, mesmo sem sair a gente se arrumar. Me falem aí o que é que vocês acharam. Esse aqui, meninas, são o meu segundo look. Olhem pra esse. Essa saia, gente, eu já usei, viu, meninas? Eu já usei, mas foi uma vez só. Aí agora eu vou botar com esse croppedzinho aqui, tomara que caia. De napa também, porque eu amo e a gente escancara a napa, né? Na noite de São João. Olha pra esse aqui. Olha essa proposta de look, que maravilha. Ai, tô apaixonada. Eu amo essa saia, viu? Espero que ela entre em mim. Gente, eu quero mostrar o presente da BBC aqui pra vocês que eu ganhei. Olhem essa bota da BBC, gente. Olha que maravilha. Olha, olha aqui a marquinha da BBC. Olhem essa bota. Olha que coisa mais linda. Cano alto, eu estou apaixonada por essa bota. Com esse simbolozinho aqui da BBC, ó. Que coisa, que perfeição. E o conforto que é. A BBC, ela sabe. Ela sabe fazer o conforto e a elegância, ó. Que linda. Ai, tô apaixonada por minha bota. Meninas, você acha que parou por aqui? Não. Olha esse tênis branco. Foram dois tênis e um branco e um lilás. Olha pra aqui. Olha que perfeição. Gente, vocês não têm noção. Quem usa sabe o conforto que é os tênis da BBC. Eu sou a maluca, a doida do tênis. Eu amo. Olha pra aqui. Este lilás com detalhe dourado na parte de trás, ó. Gente, é surreal a macieira desse tênis. Maravilhoso. Eu amo, amo, amo mesmo. Só pra mostrar um pouquinho a vocês que já estão na parte da pintura, ó. Estão pintando aqui a parte da área de serviço que foi pintada. Graças, meu bom Deus, tá terminando. Tchau, tchau.